E aí Kenny Ho 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 Open up your door It's Santa Claus And guess what y'all I got something to show That's it Your house is mine Meio que pessoal daqui é o Silvio Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez NBA 2 K16 E mais um episódio com Freak Vibrations Vamos ver O que é que dá a continuação desta season Com os Brooklyn Nets Tenho em conta que o Silvio já fez o pedido de troca de equipa Para os Spurs Estamos à espera, amigos Entretanto Lose, Lose Deixa eu ver uma coisa, amigos Em que equipa é que eu estou? Já estou nos Spurs, amigos Olha! Olha! O Silvio está a dormir bem para cima Não estava aqui Havia aqui qualquer coisa que não estava Não estava a bater certo Olha aqui, amigos Pois vim aqui para ver aquele não devem estar nada de jeito, estão 17-14, 17 vitórias, 14 derrotas, é bem, me parecia, eu olhei, quando olhei ali para as derrotas, duas derrotas nos últimos dois jogos, então, vocês, eu fiz um jogo, fiz aquele jogo de sábado, depois fiz mais um em off, em que consegui uma vitória também contra os Dallas, contra os Maverick, e agora estava a estranhar, entretanto, já foi feita, não me foi informado nada, não o pressionado, mas não deu por conta de trocar de equipe, que é estranho, deixa eu lá ver, o Kyle Clomber lidera com o Golden State, os Clippers aqui também bem posicionados, mais os Kings, os Shunds, surpreendentemente, aparecendo aqui na quinta posição, os Pelicans também bem posicionados, e os Spurs vão logo atrás, mas temos que melhorar, temos que melhorar, este Spurs tem que dar mais, tem que dar mais, amigos, vamos ver aqui o Winston, o Winston, que deixamos Brooklyn Nets muito bem, com 20 vitórias e 9 derrotas, muito por culpa de Freak, vai a Breshton, sem dúvida, vamos ver que a partir daqui, o Winston deixou-os com 20 vitórias e 9 derrotas, vamos ver qual vai ser o desempenho deles, se eles for aguentar, só o facto de irem aos playoffs era brutal, vamos ver se isso acontece, se vai seguir de perto, claro, a carreira dos Nets, mas hoje, amigos, é oficialmente o primeiro jogo, vai ser o primeiro jogo com a camisola dos Spurs, se vou ter muito tempo de jogo, se não vou ter, não sei, amigos, Eric Bledsoe, this is your second connection with Eric, ok, mais um day off, amigos, vamos fazer aqui uma presença nesta situação, para mais umas coenzinhas, E aí, meu, esta velhota não se cala, meu, vocês se calhar não estão a ouvir, que eu devo ter tirado um pouquinho da conversa, mas, E aí, Kenny, ho, 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 open up your door, e Santa Claus, and guess what, y'all, I got something to show, that's it. Check-Kill, O'Neil Kandy, good, Nikola Vucevic, aí está aí, oh, Santa Antonio com Kevin Leonard, amigos, grande, grande visita, mas hoje tem muitos bons jogadores, vamos ver como é que Freak vai se encaixar, Freak, que em breve estará naquela pressão de Leonardo, como a maior figura desta equipa, amigos, vocês acreditam? Vocês acreditam? Hashtag nós acreditamos, amigos, também serve aqui, primeiro jogo, o Spurs com 17 vitórias, 14 derrotas, não é um recorde, a Spurs não é um recorde, de facto que, que contraste com a realidade, contraste não, que tem a ver com a realidade, vamos ver como é que sai hoje a situação, baixa de falar que, ui, brutal, o meu primeiro jogo, começo com o titular, isto é pesado, amigo, eu vou pensar que ia começar bem, vamos começar do banco, vamos jogar uns minutinhos e tal, não, o que? Se ele chega e é titular em miato, claro, era a grande figura dos net, mas, net é net, o momento dos net, não é o momento dos Spurs, mas, de facto, aqui este voto de confiança do treinador deles, a percentagem que os Spurs tinham de interesse em mim, não era por acaso, deve ter mesmo a ver com a posição, em causa, ele está na mesma possibilidade do jogador, para essa posição, vamos ver, a Cecil, se Freak, consegue, amigos, de facto, responder com as exigências aqui dos Spurs, e fazer já aqui um bom jogo, meu Deus, Kevin e Greg, o trabalho de trabalho na ofensa, sempre faz isso, eu acho que os fãs, que eles fizeram falta, mas o time do time do time do time, falta se desta ter sido a possível última época do time do time do time do time, no NBA, se é verdade, se não é, se Duncan apenas sai do Spurs para outra equipa, como fez Kevin Garnett, lembra-se, no Celtics, passou para hoje, não sei se foi porquê, e se vocês não têm informações, mas achei que Kevin Garnett já não foi novo, de volta para os Timberwolves, aí vamos ver o que é que Duncan faz, se acaba mesmo a carreira, ou acaba na carreira nos Spurs, e ainda faz mais uma época no NBA, vamos ver, a decisão é dele, se vocês já tiverem mais informações, deixem nos comentários amigos, aqui mais um joguinho de NBA no sábado, deixem aquele likezão, muito importante, aqueles que gostam mesmo de NBA, gostam de assistir a estes jogos, tal como o Sills os gosta de jogar, deixem sempre aquele apoio, aquele comentário, que só me dá mais motivação, semana após semana, não esquecendo que ontem amigos, houve uma live strip épica, com certeza, e, também ontem, se um vídeo de FIFA Ultimate Magic amigos, lembra-se que o FIFA, era para ter sido mais cedo, normalmente sai o meio-dia, só que o Sills tem uns problemas, devido isso a saiu à hora de jantar, por isso, se vocês não viram, se calhar, isso é uma combinação perdida, e o Parker está arranjado, agora é o Parker, e eles recebem algumas contribuições, por ele, na base de um dia, que é mais de 100 pontos, tem que marcar aqui, ao lado de, porque é um jogador que o Sills gosta bastante, é um jogador muito versátil, bem, Freak, BOOM, HA HA, sim, está bem amigos, não sei se vocês repararam, Freak, sem querer, sem querer não, eu pus o meu corpo na posição, no caminho da bola, e acabei por fazer ali, forçar ali um turnover, para os médicos, 4-2 para os Spurs amigos, o jogo está frio, já sabem que o início, normalmente é sempre assim, as duas equipas, para procurarem, um type of pass, bem jogado Sills, Anderson outside, Parker outside, the wide open look here, for Aldridge, Aldridge aqui, a tentar um tribo, e a não conseguir, bola para o Peyton, Freak aqui, na marcação direta, muita pressão, o Kibus é vindo a fazer, bloco, bem jogado por Bayton, na bola não anda, no rebound, Parker continua a jogar, meio que queixoso, Parker está aleijado, amigos, Anderson against Harris, pull it up, and good, o Angles, não tem nada a saber, lembrando que, os Spurs, vem duas derrotas, aliás, de duas, pelo menos, não verifiquei, essa informação na totalidade, mas pelo menos, duas derrotas, os Spurs vêm, por isso, não estão muito famosos, em termos resultados, mas ver se, com a chegada do Freak, essa tendência, de perder jogos, muda, olha, Aldrich, saiu para Parker, olha, agora, aqui é o Freak, partilho por Oladipo, o avião, à 5, aqui é Oladipo, o avião, não tem o desvio, excelente, e o time no goleiro, do Jones, eu posso entrar, eu posso entrar, o avião do trito, e o avião principalece, Aladipo, olha, e o peito, para Oladipo, olha, Oladipo, Oladipo já, já pediu o Freak, A defesa é que me lixa. Grande passo do lado de cima e bola fácil para os Dalas. Para os Magic, amigos. Os Dalas foi o jogo passado. Estou muito seguro que não foi o plano de dar-lhe esses tipos de básquetes no futebol. Agora, aqui é o Parker. O Wyatt so fará ofensivamente, procurando os seus primeiros pontos do jogo. Pau em Anderson. Aqui está contra o Anderson. E um... Freak lá dentro! Estou por aí! Vai buscar! Três lançamentos para o sexto. Três lançamentos lá dentro, amigos. Não tem nada, nada, nada que saber. Freak on Fire. Sete pontos no primeiro período. Bola em Oladipo. Bola para Vux. Vai entrar para a pintura. Ia conseguir pôr a bola lá dentro. Nove, seis. E aqui está o Parker. Oito pontos para a última entrada. Aldrich, a esquerda. Freak passa para o Parker. E, novamente, é o Spurs. Tudo corre bem! Uuuuh! Uuuuh! Doze, seis para o Spurs. Um minuto e trinta e seis. E o Freak está bem vivo. Freak está bem vivo. O Freak está bem vivo. Paint-se. É um cato estranho. É a expressão Paint-se. Traduzido para português. Como é que eu posso dizer? É a pintura. É a zona pintada, neste caso, amigos, né? O treinador aqui dos Spurs. Se parece que na vida real, amigos, foram eliminados pelos Oklahoma, os Thunder. E de que maneira o Thunder, de facto, a surpreenderem. Mais ou menos, né? O Thunder é sempre uma equipa forte e das favoritas, mas... Spurs era a favoriquíssima para fazer frente aos Orioles. Especialmente, o Erickson vem para o Tobias-Series. E Evan Fournier, sub-end para o Oladipo. Não, nos quartos. É, nos quartos final. O Freak vai para o banco. Apesar de ter começado muito bem a partida, também tem direito a descansar. E eu estava bastante já cansado. E voltei com 18-15. Perdemos aquela vantagem dos seis pontos. Para três. Também não é grave. Tem Parker, mas não consegue pôr a bola lá dentro. Bola para o Oladipo. 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 Eu concordo com você. Eu quero dizer, não é o que eles esperavam, mas... Ele também pode causar problemas com a sua defesa. É bom o que ele está fazendo. Dar um toquezinho na bola e tirar a bola. Bem, no último jogo contra os Wizards, chegou ao negócio. Ele tinha 23 pontos e não havia tantos pontos que não caíram para ele. Uma noite muito eficiente do campo. Essa jogo poderia ter acontecido como uma partida para ele na NBA. Uma verdadeira dominante. Deve ser um jogo contra os Wizards. Eu não cheguei contra os Wizards. Eu não cheguei contra os Wizards. Eu cheguei contra os Dallas. Eles provavelmente simularam-me um jogo. Os Wizards acham que era o próximo adversário dos Nets. Ou então... Só se foi... Ai, é grande bola, sim senhora. Grande bola aqui de Forner. Como ele foi, é difícil de pensar que não haverá algum tipo de efeito de carreira. Eu quero dizer... Ele ainda tem que estar correndo bem alto. Aqui é o Aldridge. Aqui é o Aldridge. Aqui é o Aldridge. Boa D por Jones. Boa try, Freak. Boa D por Jones. Boa try. Boa try. Boa try. Boa try. Mas você tem que mover as mãos. E manter as mãos para a mesma. Tem que mostrar uma disciplina. Now, olha o Aldridge. �i. Olha lá dentro. Bem jogado aqui por um pouco. Recebe. Olhem Miles. Faz aqui o papel do Parker. Freaks lá dentro. Voltamos aos pontos, amigos. 20-21. Para o primeiro jogo, amigos. O Cusil está a jogar no Spurs. Muito bom. Ela falou que em um jogo com os Wizards, o Cusil não fez esse jogo. Freak. É capaz de ter feito. Mas o Cusil não. Na sério? Eu tenho que cobrir todos hoje? O Cusil. O Cusil. O Cusil. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Uma chance aqui de ter um reporte rápido rápido. O Cusil. Pode não estar bem. O que você está a dizer? Só um pouco mais. Obrigado, Doris. Por que você sempre tem que ver qualquer pessoa, todo mundo, todo mundo. Apenas para todos os jogadores. É inevitável. Bola fora e bola para o Spurs. Muito bem. Aqui a pressão defensiva a funcionar às mil maravilhas. Spurs aqui a recuperarem. Oh! Outrage. Mostrar aqui toda a sua potência física. Capacidade de encarar o sexto. Time out para os Magic. 25, 21, segundo período. Amigos, ainda temos mais de 3 minutos. Mas aqui nos campos dos Magic. E de facto a magia poderá acontecer, amigos. Mais perto do final do encontro. Vamos ver. A sério? Este é o mesmo bilhote que estava comigo nos nets? O que será que vai ser transferido para os Spurs? Agora temos uma chance de ver se a estarela está na sua parte. Já está na sua parte. Eu acho que eles vão entrar. Mas não vai ser fácil. Agora, aqui é o Oladipo. Ele ainda não se acertou. Oladipo, ele não se acertou. Oladipo. 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 Tudo há dentro! 10 mil fãs, amigos! Com este slam dunk após grande roubo de bola! Corrida da Frey! De facto, está a fazer aqui a diferença! Coisa quadrada, amigos! A diferença foi o carrado quadrado, quando vejo que a bola pode passar junto a mim! Uh! Grande bola aqui de Vucevic! 25, 27 e mais um pontinho para pôr! Silva, outra vez, Nubank e acabou o segundo período com os Spurs, outra vez, para tirarem Freak e voltarem à desvantagem! Não prende Cousin em resultado do seu treinador ou não? Nós fizemos mais pulmão, amigos! Nós ficamos cansados muito rapidamente! O MoCilice também está a correr demasiado! Também pode ser isso! Vamos ver o que é que está na segunda parte, amigos! Certamente vai ser épica! Não saiam dos vossos lugares, que isto promete, amigos! Vamos embora! Parker continua meio que aleijado! Não sei o que é esta situação de Parker estar a jogar assim nestas condições! Bola em Duncan e ir lá dentro! Os pães aqui começaram bem com o pé direito! No caso com o mão direita! Bola em Peyton! Bola em Jones! Vai tentar ir para o sexto aqui com a marcação de Alvich! Muito bem, Alvich! Mas recupera Jones! Bola para Peyton! Tem que lançar para o sexto! Vai acabar! Um segundo e corte! Aí do número 1, Anderson! Aqui está Anderson! Lá é o Freak para a liga! Freak! Oh meu Deus! Primeiro lançamento! Oh, sexto falhar! Vila de triplo! Vila de triplo! Bem, Freak! Outra vez na antecipação! Aí a bola não entra! Podia ter passado a bola! E, típicamente, ele tem o toque para terminar! Já tem cinco estilos! Cinco roubos de bola! O que diabos? Aqui, de facto, podia ter feito melhor! Não devia ter encarado o sexto! Vem aqui Peyton a trabalhar! Magic aqui a ganhar uma vantagenzinha! Tem um assisto! Não para o passe! Mas para o somente! Pode ser importante! Terceiro período! Amigos! Quatro minutos e meio! A parte das decisões está a chegar! E bola lá dentro do Tim Duncan! Não perdoa! Seis pontos para o Duncan! Um passamento temporário! Leve a assistência! E o resto do time! Todos na mesma parte! Completamente em sync! Tremendosa comunicação! E o caminho! Há uma vantagenzinha para o Jones! De 12 metros fora! As suas jogadas muito! A denunciarem muito o que vão fazer! Então! Vocês conseguem aqui! De vez em quando! Ah! Dennis! Até quase consegui ganhar! O rebound! Amigos! Neste aspecto! Vocês têm que inaugurar! Bola de bola! Não é bom! Então! Os Spurs vão levar a outra maneira! Ei! A sério! É! Era um passo simples! Era um espaço aberto! no local! O Green aqui a precipitar! O Freak pediu a bola! De facto! Era um passo que não era assim tão difícil! Até porque não tinha ninguém! No horizonte! Para... Agora! A maneira que ele tirou para o ar! É uma cena assim! Olha! Vucevic! A falhar bem! É! 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 Mpanhe! MR Dryden, grad Duncan, Cscm! Fostou 2 jąói... foi 2 do Spurs, mas já se recompone defensivamente. Pauling Jones para o Fortinier, bola para Vucevic e bola lá dentro, Vucevic é danado para pôr os bolsos lá dentro, come on! A funcionar amigos, parece o jogo já vai dar tempo, parece o López, o Brook dos Nets, aqui a funcionar muito bem, aquela jornada simples que se faz, fazia com Brook López, aqui a fazer com o time Duncan, não deixe os seus bolsos lá, a sério, foi bloqueado, mas sempre falhou. Oh, bem jogado, bem jogado amigos, 39-39, empatamos a partida, Freak, perde ali Gatorade, o gancho está um bocado cansado. Bola aqui em Oladipo, o Oladipo trabalha muito bem, vai fugir em grande a fundação de Oladipo, Freak aqui é vacilar em termos defensivos e Oladipo, toma lá disto, toma lá para Vucevic no Amendoim. Oladipo trabalha muito bem, 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 grande bola para Oladipo, sempre a aparecer. Oladipo trabalha muito bem, muito bom para o Atlético de Oladipo, foi substituído entre o López e o Leónardo. O López, não foi o Leónardo. O Leónardo é o homem da minha posição, provavelmente, e de facto, por isso é que eu mesmo jogava bem, fui substituído entre o Leónardo, mas agora, quando estou em campo, o Leónardo não entra. É uma pena, é uma pena que não sejamos compatíveis às regiões de entrecâmbio. De facto, o Leonardo é um belíssimo jogador. Bem Green, bem Green, bem trabalhado. Bons passos amigos, boas jogadas de entusiasmo. Parece que Freak já está nesta equipa há alguns anos. Há mais amigos, contra os pontos, onde temos muitos pontos. É verdade que começámos muito bem e de forma prometedora, mas os pontos foram aparecendo aos poucos. Quando foram muito regular, aí, lá dentro, muito bem, aqui o Magic. Bola para os Spurs amigos, 43-43, 10 segundos para jogar. Será que vamos empatados para o intervalo? Será que os Spurs conseguem? Quem postou no placar a intervalo, empate ao intervalo, o Silvio ajudou bastante com este lançamento meio péssimo. Ah, empate ao intervalo, amigo. Já não estamos no intervalo, não é? Eu te sei por isso, qual é a cena, Silvio? Já passaste por um intervalo, meu. Estás a dormir, meu. Alguns velhotos estão a dizer que estás a dormir. E tem a reação, né, amigo? E as caras do Ducevic e o Oladipo. O Silvio agora... Freak vai para o banco, pois... De novo, ele está em campo, mas o Leonardo não está. O Leonardo provavelmente está... O Leonardo, agora não percebe. O que é que ela percebeu lá? Como principal figura da equipa, eu não sei o que, depois não me percebeu no jogo. Não sei, coisas que vamos perceber com o tempo, amigos. Play a physical brand of defensive basketball bodyhamps. Entretanto, estamos a perder outra vez. 49.53, 4 pontos de defesa. E aqui é Freak, pica para o Ginobili. Agora o piso para o Aldrich. Ele treina para o turno, Alvich. Aldrich está a fazer um jogaço, amigos. Provavelmente se Freak não for o melhor MVP, é Aldrich. Ganhamos o jogo. 51.53. Pico por Vucevic. Pires, o screen. Pires, o Ericsson. Um 3-pointer. Bem, bem, bem. Que o West no Ray-Bond. Ray-Bond. Os screeners foram 4-7 para o campo, desde o começo do 4º. Não, eu devia ter avançado para o 6º. Gordon contra o Ginobili. Aqui é Freak. Esse lançamento não são muito bons, não são muito bons para fazer estes, mas não sei o que é que nos pode. Sério, o que é falta do West? Não, ele tira-se para cima dele, o Payton. E o que vocês acham, até agora, sobre o aposentivo para o Magic? Pessoas, jogaram perto do lado, mas mudaram uma posição, acho eu. E também, o seu jogo de mid-range. O Payton a meter as duas bolas, 55. Voltar aos quatro pontos de avanço. Mas eles realmente tiveram que ir amanhã. Terence Jones está chequeado para Orlando. Victor Oladipo vem para o Hisung. E o San Antonio, com a mudança aqui também, Duncan Sandian. Grande bola de Ginobili, mas a bola não entra. Oh meu Deus. Claramente, ele tem alguns bons movimentos no seu bago de tricks. Mas onde está o final? Você tem que conseguir o resultado. Oh, eu acho que eu fiz um grande bloco, amigos. Foi Freak que bloqueou aquela bola. Oh meu Deus. E pode ser decisivo para o resto do jogo. Os Magic podiam matar ali, meio que ainda faltam dois minutos. Muita coisa acontece, mas... Consequência de falhas e de cestos dos Magic podiam... Oh meu Deus, Freak aqui mais uma vez, na antecipação. E dá a knapa dentro de mais uma assiste para o Freak. Oh meu Deus, que jogo de Freak. Não tanto pelos pontos, assistências de Stiles. Tudo, amigos. Que jogaço, que jogaço, amigos. 1 minuto e 54 para jogar. Eles não querem... O treinador não quer de maneira nenhuma que deixemos... Eles entrarem no sexto. Entrarem no... Na zona de dois pontos. Forçar que eles lancem de três. Aproveitando-lhe as fragilidades. Stiles vai marcar mais uma vez Victor Oladipo. Ele é muito forte, amigos. Em as forças e as fraquezas de Victor Oladipo. De facto, um jogador de grande qualidade. Kevin, agora é o treinador. 55, 55, 1 minuto e 54, amigos. Eu sei que é a partida aqui que todos gostam de... Toda a gente... Mesmo aqueles que não gostam, aprendem a gostar da NBA. Então, aqui é Orlando. O jogo em si, naturalidade, é engraçado de se ver. Mas a melhor parte, sem dúvida, que é esta, amigos. A parte do Figue. Figue. E apanhar. E apanhar. Figue. Ah, a Anderson já sofreu falta, mas não consegue pôr a bola lá dentro. Figue já está aí a mais, amigos. Já não dá mais, vou ter mais comparação. Vai demorar, Anderson. Mete-se lá dentro. Bem miúdo. 56 para o Spurs. Todos os pontos neste momento contam, amigos. Qualquer ponto é importante. Mais uma de Anderson, que também é número 1 dos Spurs. 100% eficácia no lançamento livre. Keep Free, que dá mais 5 ao seu novo treinador. E aqui, Leonard, no banco. Não sei se ilusionado. Ou se está aqui sentado, amigos. Mas, provavelmente, a ausência por lesão. Se eu se podia ter verificado isso. Mas, certamente. Olha, olha, Tombo já está a jogar. Que acha um maluco? Bolinha, Payton. Bolinha, Payton. Payton, paga para Vucevic. Vucevic, Vucevic. 1 para 1 e falha. Tanca-no muito bem na defesa. Duncan tem a rebote número 5 aqui, hoje. Payton contra Ginobili. Grande trabalho. Grande trabalho. A bola não entra, mas merecia. Mas merecia algo aí. Bolinha, Payton. Grande bola. E aí, vai falhar. Vai falhar. Ginobili, calma. Calma agora, Spurs. Grumor. Deu. E aí, olha aí, velho. Estão de mandar aqui a mão na cara? Triplo. Alwitz está maluco, amigos. 11 de 11 nos últimos 2 minutos e meio. Os Spurs aqui na parte final a darem uma careçada decisiva no encontro. E muitos devem estar homens. Alwitz, que jogo. Bola do Vucevic, que bola ainda. Que bola do Vucevic, é por os médicos que ainda na discussão do jogo. Bolinha de 9. Ele também é bastante fã deste jogador. Freak lá dentro. Vai buscar. Mais dois pontos. Freak aqui tem que acabar com o jogo, amigos. Primeira vitória no primeiro jogo. De Freak pelo Spurs está prestes a acontecer. Vamos ver se é isso. 15 pontos para Freak. E aqui mais uma vez a dar a imagem de Leonardo. Não sei com que intenções eles estão a dar estas imagens, mas vamos descobrir com o tempo. Vamos ver o que é que os Magic fazem aqui. 17 segundos para o fim. Bola em Payton. Eriksen, bola de 3. E falha. E só houve falta de Dinobili. De Payton. Ainda a tentar, amigos Magic. Mas neste momento é quase impossível. Dinobili. Lá dentro. E a bola é a bola de 6 pontos. E o final ali pode acabar. Fazendo o sétimo. E a bola lá dentro. Ela meio que queria sair. Eriksen. Freak na linha aqui um rebound. E faz mais um passe. Que jogo, amigos. Que jogo para vocês. Primeiro jogo no Spurs. E Freak é de um strike. Estava preparado para voos mais altos. Vamos ver, amigos. Este é apenas o primeiro jogo. Não podemos tirar. Ai, e grandes fios. Não. Mas correu bem. Correu. E nós disso não podemos tirar o mérito. A Freak. De facto, grande jogo. Aliás, foi dos melhores jogos que Freak fez. Apesar de não ter sido com mais pontos. Vocês estão de acordo comigo. Defensivamente e tudo. Acho que lembro-me de uma vez. Ter deixado. Fazer uma break. Break defense. De resto, brutal. A mais. C mais. Timate grade. Coincertification. 730 coins. Brutal. David, este era um jogo que não era. E, amigos, está feitinho. Vamos ver quem é o MVP. Para terminarmos este episódio. Mais um do NBA. Amigos, não se esqueçam de deixar aquele like. É muito importante. Os fãs que seguem todos os episódios. Já sabem que a NBA, todos os chaves, há um episódiozinho. Você vai tentar fazer um jogo de off. Para avançarmos mais rápido na época. E o Freak, provavelmente, o melhor em campo. E está ele. 15 pontos. 4 a 6. 2 rebounds. Primeiro jogo no Spurs. Primeira vitória. Com esta camisola, amigos. Vamos ver qual é o nosso caminho. O nosso caminho. Por menos, o Seals quer estar presente nos playoffs. E depois, tudo pode acontecer, amigos. Estou ansioso que chegue este momento. E espero que vocês estejam aí comigo para acompanhar esta série. Esta primeira temporada de Freak e do Seals aqui na NBA. No NBA 2K para 16, amigos. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.